Bom dia Ricardo, olha como é que está as coisas por aqui, já estou por aqui, olha, olha que coisa linda, olha a altura do feijão a melancia zona de como está aqui, extra, extra forte, extra forte Olha a rocinha novinha, agora vou te mostrar uma novidade aqui agora, olha a novidade Está vendo? A grossura aqui, olha, o estruno, olha o tamanho, a novidade, olha os quiabinhos Coisa linda aqui, olha, petriguela ali, olha, estroma até umas horas nele, agora vou te mostrar um negócio aqui E mais um negócio aqui Olha A grossura da paipinha aqui, olha Está vendo? Organico, meu filho E a da, foi plantada E do outro lado aqui tem grande Olha só para te mostrar aqui como é que está o feijãozinho Macaça Feijãozinho Macaça E o ciginho está se organizando aí, graças a Deus Fui Fui Fui